José Honório do Prado Neto, ou apenas Prado Neto, começou a desenhar há cerca de 17 anos. Já a paixão pela caricatura e os primeiros traços surgiu há 3 anos. O primeiro quadro que eu fiz foi o meu e da minha noiva e vi que ficou legal. E comecei a usar as redes sociais para estar divulgando os trabalhos, né? E ali as pessoas começaram a perguntar, nossa, Neto, você faz sobre encomenda, é muito legal. E as pessoas começaram a me enviar fotos, né? Muitos paravam eu na rua, olha, você faz um desenho meu? E ali eu falei assim, ó, tô aprendendo agora e assim, comecei a fazer do nada. O artista já realizou cerca de 300 trabalhos e usa a aquarela, o giz pastel e o lápis grafite, que é o mais utilizado para desenhar. As grandes fontes de inspiração, já que ele trabalha com as características físicas, são as pessoas. Sempre que eu vou fazer o trabalho, eu costumo perguntar para as pessoas, olha, no meu ponto de vista, tem muitas coisas que eu posso estar fazendo que vai descaracterizar essa pessoa. Só que eu sempre procuro perguntar para ela se ela vai gostar. Por exemplo, se eu vou descaracterizar o nariz dela ou até mesmo a orelha. Tem pessoas que não gostam, né? Tem pessoas que falam assim, não, eu quero que você apenas deixe o meu corpo mais fininho. Tem pessoas, ah, você pode deixar o meio gordinho. Aí eu pego e vou fazendo conforme a pessoa gosta também. Os desenhos de Prado Neto misturam bom humor com descontração. E o artista encara este trabalho com muita seriedade. Quanto mais eu trabalho com isso, menos eu considero um trabalho. Considero mesmo uma arte. Porque quando eu pego para fazer um trabalho que eu gosto, para mim não é um trabalho. É uma coisa que eu passo o meu tempo fazendo e nunca canso de fazer aquilo. Então eu considero isso como um hobby, sim, e pretendo estar trabalhando com isso. Mas divulgando os trabalhos para as pessoas conhecerem. Agora eu pego para as pessoas conhecerem. Obrigado.